SEÇÃO II Das demais modalidades de extinção Artigo 45. Mediante lei, nas condições e sob as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir autoridade administrativa, pode ser autorizada a compensação, a transação ou a concessão da remissão. § 1º A autorização de compensação alcança créditos tributários líquidos e certos, vencidos e vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal. § 2º Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará a apuração do seu montante, não podendo porém culminar redução maior que a correspondente aos juros de 1% ao mês pelo tempo que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Artigo 46. O celebração de transação far-se-á, mediante concessões mútuas, que importe a interminação do litígio e consequente extinção do crédito tributário. Parágrafo único. O disposto no presente artigo, será regulado em lei especial, que estabeleça as condições de transação e determine a autoridade competente para celebrá-la em cada caso. Artigo 47. A concessão da remissão total ou parcial deve atender § 1º A situação econômica do sujeito passivo § 2º Ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato § 3º A diminuta importância do crédito tributário § 4º A consideração de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso § 5º As condições peculiares a determinadas áreas do território do município § 1º A remissão não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para sua concessão, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. § 2º O prefeito é a autoridade competente para autorizar a remissão de que trata este artigo, em cada caso e através de despacho fundamentado. § 2º A remissão de que trata este artigo, em cada caso, 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 em cada caso.